Oi, vamos falar de dinheiro, bora? Gente, separei todos os meus dinheirinho em penca. Aí na sua cidade, no seu estado, ele pode ter outro nome, não sei, às vezes tem, né? Então a gente vai falar do sol, hoje aliás está um sol maravilhoso, né? Vamos lá. Esse aqui, esse aqui ele está, ele pega um pouquinho só de sol de manhã, mas muito pouco. Agora dá uma olhada nesse aqui, é a mesma coisa. Esse aqui está no sol pleno. Aliás, agora eu já vou tirar ele daqui, porque ele está feio, tadinho, né? Esse aqui, ó, eu acabei, faz uns diazinhos que eu tirei ele do sol. Você vê que ele já está ficando com uma tonalidade mais verde. Mas o tom mais lindo que eu acho dele é esse. Olha, tudo isso aqui é dinheirinho em penca. Aí tem esse aqui, ó. Esse aqui também eu conheço por dinheiro em penca. Dizem que quando vai bem o dinheiro em penca, tem dinheiro aqui em casa, tá, tá complicado, viu? Dinheirinho em penca, tá bonito, só que no vaso. Agora, se você não gosta desse dinheirinho aqui, tem esse outro. Isso aqui chama dólar. Essa aqui é dólar. Gosta de meia sombra, também não gosta de sol pleno, tá? Então aí você tem a variedade. Se você vir ele assim, é porque ele fica direto no sol. Aqui, um pouco de sombra, mas bastante sol. E aqui não. Então aqui bem menos sol, tá? Mas tem mais um. Dinheiro não falta. Tá vendo isso aqui, ó? Eu peguei um galinho desse aqui, que também chama-se dinheiro em penca.